E é um elo inédito, inédito não, raro, é goleiro contra goleiro, se o Pras fizer o Palmeiras é campeão, se o Pras fizer o Palmeiras é campeão, Palmeiras, campeão, gol de goleiro, gol de Fernando Pras, gol do Palmeiras, gol do título. O hino do Palmeiras está no ar, o Palmeiras é campeão da Copa do Brasil 2015, o Palmeiras conquista pela terceira vez a Copa do Brasil, o Marcelo Oliveira, ufa, consegue o título, disse duas vezes no coletivo, disse o ano passado pelo Cruzeiro, campeão no 2015 pelo Palmeiras. A casa nova do Palmeiras inaugurando o ano, vê o time conquistar o primeiro título na casa nova, mais um título nacional conquistado pelo Palmeiras, a Copa do Brasil é verde e branca, e o Fernando Pras foi lá pegar pênalti, foi lá bater pênalti, e agora vai comemorar o título.